Eu tô normal, minha contramão A duzentos por hora, não tenho freio Tô com a visão, segura a emoção Olhei em milão Esquece o airbag, pega minha bag, bola um balão Tô subindo escada, só que sem cor, irmão Tô colhendo tudo que eu plantei Era só semente, era só milhão E o tempo não passa, enquanto eu espero o voo Semana que vem ela vai pra Paris Mas enquanto isso eu tô no Leblon Chauri adora meu pau Se ela não me vira, ela passa mal Tem a bunda grande, é da Naturon Ela dança, 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 dança Ela bola na minha frente Ela usando essa lença, parece aquela Ah, dança, 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 dança Com primidos na minha mente Eu já tô inconsciente, beat é muito má Você reparou na minha vila? Tô ganhando em bola, eu vou triplicar Ela se mola, ela quer me dar Comprei essas jóias sem parcelar Presta na pinha, gasta esse cash com o meu lazer Foi tipo esse boy, pagaram pra ver Hoje eles tão pagando pra me ver, yeah Faço cash, tá me aguento Toda atrás já tá de fende, bitch Entra na sua mente, bitch Fumaçado verde Eu ganho dinho no bolso Se quiser beber do rosto Liga o chante, traz um pouco Porque ela quer sentir o gosto Faço cash, tá me aguento Toda atrás já tá de fende Me sentindo, porra rende, bitch Fumaçado na mente Eu ganho dinho no bolso Se quiser beber do rosto Liga o plug, traz um pouco Porque ela quer sentir o gosto Fumaçado na mente, deixa um pouco